Olá queridos amigos, neste capítulo específico temos temas como sabedoria, justiça, honestidade, moderação e autocontrole. A importância dos bons relacionamentos e da amizade verdadeira também é enfatizada e os perigos dos vícios e dos maus hábitos também são alertados. No geral, Provérbios 20 oferece orientação prática para viver com sabedoria e virtude e para evitar os erros e armadilhas que podem levar à ruína e ao sofrimento. Primeiro, nos lembra da importância da integridade e da justiça em nossas ações e relacionamentos. No versículo 20 nos é dito o seguinte, Este versículo nos mostra que a integridade e a justiça são essenciais para construir relacionamentos saudáveis e duradouros com os outros. Ser uma pessoa justa e honesta é um valor fundamental em qualquer sociedade e isso se aplica a todas as áreas da vida, desde os nossos relacionamentos pessoais até a nossa participação profissional na vida pública. Em segundo lugar, nos ensina sobre a importância da prudência e do autocontrole. No versículo 3 nos é dito, É uma honra para alguém ficar longe de conflitos, mas os insensatos envolvem-se neles. Este versículo nos mostra que é importante evitar discussões e conflitos desnecessários e agir com prudência e sabedoria em todas as situações. A capacidade de controlar nossas emoções e pensamentos é essencial para tomar decisões sábias e assim evitar as consequências negativas da impulsividade e da imprudência. Outro tema importante que é abordado é a importância da educação e do conhecimento. No versículo 15 nos é dito o seguinte, Há ouro e abundância de pérolas, mas palavras que transmitem conhecimento são joia preciosa. Este versículo nos mostra que o conhecimento e a sabedoria são mais valiosos do que qualquer riqueza material. A educação é uma ferramenta valiosa para melhorar nossa vida e a vida dos outros e nos permite tomar decisões mais informadas e sábias em todas as áreas da vida. Se você fizer o melhor uso do conhecimento que possui, se tentar diariamente juntar algo para suas provisões e vencer todas as perversidades do seu temperamento, cultivando diligentemente traços de caráter semelhantes aos de Cristo, Deus abrirá canais de sabedoria para você, para nós. Os ensinamentos sobre integridade, justiça, prudência e conhecimento são muito relevantes para todas as pessoas e podem nos ajudar a viver uma vida mais sábia, justa e plena. Seguindo essas dicas, essas orientações, podemos construir relacionamentos saudáveis e duradouros com os outros, tomar decisões sábias e evitar as consequências negativas da impulsividade e da imprudência. Querido amigo, que o Senhor dê a todos nós forças para seguir esses princípios. Ótimo dia para todos nós! Ótimo dia para todos nós!